Eu gosto de uma garota muito linda e ricaça Ela estuda num ginásio que fica perto da praça E morar em um palacete com enfeite na vidraça Quando é de tardezinha, ela já sai na terraça Nós dois fica conversando e as horas correndo passa Oh, velho, já contratou dois capangas desses maça Pra me pegar de tocaia, mas eu conheço a trapaça A coisa vai ficar preta, já tô vendo a ruaça Meu peito não é de aço, mas quero ver quem amassa Só mentir com o desprezo que meu peito se espetassa Se a briga for no cacete, a madeira se esbagaça Mas se a briga for na bala, vai haver muita fumaça Quando eu levo a capricho, não há nada que eu não faça A vitória vai ser minha Quem ganha que leva a taça Eu não sou galo de briga, mas brigando eu mostro a raça Comprei dez caixas de bala, meu trinta não embaraça Antes de entrar na luta, o plano a gente traça A menina vai ser minha A menina vai ser minha e o meu plano não fracassa Abrindo o caminho a bala, meu amor comigo passa Deus é grande, o mundo é largo e na igreja a nós se abraça Ai, ai Ai, ai Ai, ai